Música Neste sábado tem a grande final da Copa da Integração E a emoção fica por conta da equipe da Rádio Sertão Central Estupa, balança, sacode Representa a cidade de Madalena E aí galera, aqui quem fala é o Renatinho, jogador do Flamengo de União Estou aqui para convidar todos vocês para participar de uma grande final Na Cachoeira BR Entre Flamengo de União e a equipe do Resenha de Boa Viagem Que todos possam comparecer para essa grande final Também será transmitido pela Rádio Sertão Central Que Deus possa abençoar Um abraço, tamo junto Defende o município de Boa Viagem Alô rapaziada, minha unha carioca Jogador do Resenha Futebol Clube de Boa Viagem Passando aqui para convidar todos os amantes do futebol Para comparecer neste sábado dia 4 Na Cachoeira BR, a grande final Que vai acontecer entre o Resenha Futebol Clube E a União de Madalena Conto com a presença de vocês, seus setores Um abraço e um dia carioca A partir das 3 da tarde você vai acompanhar Lance a Lance Aqui pela Rádio Sertão Central Não esqueça, vá para o estádio Leve o seu radinho e sintonize a Rádio das Grandes Transmissões Peace E aí A Rádio Sertão Central